Fala meia dúzia, aqui quem fala é o Mateus, tô aqui a convite do meu amigo Baltazar, vulgo João Carlos, tô aqui pra listar meia dúzia de álbuns que foram bastante importantes aí, influentes na minha vida como artista, tá? E eu já fui vocalista do Absoluto Poder, do Açute, né? Do Absoluto Poder era um passado distante, faz alguns anos já que eu não faço mais parte da banda, e o Açute até esse ano, né? De 2018 até esse ano, enfim, vamos começar aí. O primeiro álbum que eu vou listar aqui, ele não faz parte do rock, nem do metal, nem do punk, enfim. O primeiro álbum que eu vou listar aqui é o Racional, volume 1, do Tim Maia. Por quê? Eu diria que é um álbum de altíssima qualidade, assim como todos os outros, e eu gosto igualmente dos álbuns, dos outros álbuns do Tim Maia, especialmente os que foram lançados ali durante os anos 70, mas o Racional, volume 1, e na realidade os álbuns, né? O volume 1 e o volume 2, eles têm uma importância aí no quesito, quando a gente fala de underground, no caso, né? Por conta da propaganda, tá ali na cara, né? Da cultura racional, ele foi rejeitado por grandes gravadoras, pela gravadora que ele tinha assinado na época, né? E aí ele lançou esse álbum pelo próprio selo, né? Então ele tem importância, ele foi um dos precursores aí da arte independente no Brasil, e isso é algo que influencia, que faz parte da nossa vida enquanto atuantes, né? Da selo underground. Fora o fato dele ser um cantor negro, né? Que é uma grande inspiração pra mim, assim como outros cantores da música brasileira, como Jorge Bem, como Gilberto Gil, Djavan, Milton Nascimento, e por aí vai. Sou fã de todos eles, mas de música brasileira eu vou escolher aqui realmente o Racional, volume 1, né? Pelos motivos já citados. O segundo álbum que eu vou listar É um álbum que já é do metal, né? Já é do gênero heavy metal E apesar de não ouvir muito o heavy metal tradicional nos últimos tempos, né? Eu diria que o álbum The Number of the Beast, do Iron Maiden Ele foi de grande importância pra mim aí, porque Apesar dele não ser meu favorito, meu favorito é o Peace of Mind, né? Do Iron Maiden Foi o álbum que me fez gostar da banda de fato, né? Que me fez, enfim, ter o Iron Maiden como uma das minhas bandas favoritas, né? E é por isso que ele foi escolhido, ele tem grandes clássicos aí Alguns dos meus sons favoritos at all, né? Eles estão nesse álbum, a própria The Number of the Beast Children of the Damned, né? Children of the Damned 22 Akeisha Avenue São grandes clássicos aí do heavy metal mundial Então, enfim, é um álbum de grande importância pra mim Foi o que me fez, de certa forma, escutar o que eu escuto hoje, né? O terceiro álbum que eu vou indicar aqui É o volume 4 do Black Sabbath Né? Eu diria que Todos os álbuns, né? Aliás, os seis primeiros álbuns ali do Black Sabbath Eles têm a mesma qualidade E eu gosto de todos quase por igual Da fase Ozzy Osbourne, né? Da primeira fase Mas Tirando os dois últimos que ele lançou, né? Mas Esse álbum especialmente Ele tem algumas das canções aí que eu mais curto A gente tem Wheels of Confusion A gente tem Snowblind Supernaught Enfim São músicas aí que eu sou muito fã Né? To Mall The Dream Enfim São É... É um álbum de grande importância Eu diria que é meu favorito do Black Sabbath Né? É... O quarto álbum que eu vou indicar aqui É o Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing Do Charge Né? E... Bom, esse álbum, ele É o precursor ali, né? É o álbum de estreia, né? Dos precursores ali do The Beach Né? Que é um estilo Que a gente ouve Pra caralho Né? Que eu curto pra caralho Que faz parte da minha vida pra caralho É... Influenciou não somente Outras bandas de hardcore De punk De crush punk De grindcore Mas também influência Enfim, muitas bandas de speed metal Muitas bandas de trash metal Death metal Black metal E por aí vai Então... Por essa razão Ele tá nessa lista aqui Né? E foi um dos álbuns aí também Que me fez Escutar O que eu escuto Hoje em dia, né? O crush punk O hardcore punk Enfim O quinto álbum Que eu tenho pra indicar Aqui, cara Seria o Antes do fim Do Dursal Atlântica É... É um dos precursores, né? Eles são um dos precursores ali Do trash metal Do speed metal Né? E até do hardcore punk Carioca É... É um álbum que Enfim Pra mim ele é Perfeito Como um todo É... Desde a produção Crua e primitiva Dele Até as letras Cantadas em português Abordando Muitos temas, né? Enfim Sociais É... Tipo Vírus da AIDS É... Questões pessoais Como a inveja Né? Nós temos É... Questões É... Históricas, né? Como o Vorkuta Por exemplo Enfim É um álbum importantíssimo Aí É um álbum que Com certeza Me inspira bastante Pra compor Em português, né? E é um álbum Que faz a gente Enfim É... Faz a gente sacar Que Você consegue Cantar em português Você consegue Cantar na sua língua mãe E você pode ser Tão sofisticado E brutal Você consegue ser Sofisticado e brutal Ao mesmo tempo Isso é foda pra caralho Isso deve ser levado Em consideração E o último álbum Que eu vou Comentar aqui Será o Inri do Sarcófago Né? É... Apesar da banda Hoje em dia Né? Do... Do... Do Wagner Que era o frontman Da banda, né? E ele ter as opiniões De merda Que ele tem E... Enfim A banda tem passado Por muitas fases Algumas delas Eu não sou muito fã Mas já admirei mais No passado Hoje em dia Não ouço mais Com tanta frequência É... Eu diria que o Inri Cara Ele... Ele é uma grande Inspiração No que tange É... A brutalidade Né, cara? É um lance que... Enfim Não tem como explicar É... A gente ouve Aquela porradaria Do caralho Dos blast beats Né? Que... Enfim Na época Eram novidades E... Isso é... É o... Também são precursores De muita coisa Né? Do metal extremo É... Influenciou bandas Importantes Aí... É... Independente Do que a gente Tem a dizer É... Sobre a cena Norueguesa Né? Tem bandas Ali que o desprezo Como o Burzum Mas... Tem bandas Importantes Também Que... No caso Meir No Darkthron São bandas Importantes E... Se influenciaram Bastante Pelo que o Sarkófago Fazia ali Beherit Também Se influenciou Bastante Ah... O Bless Me Do Canadá Também Se influenciou Bastante Né? Então... E é claro Eu me influencio Até hoje Com esse álbum Né? E... Enfim Por isso que ele Tá nessa lista E... É um grande clássico Né? Do Metal Extremo Nacional Junto com Enfim O que todas as bandas Faziam ali Na época Né? O que o Dorsal Fazia O que o Vulcano Fazia aqui em São Paulo Né? O que o Dorsal Fazia no Rio de Janeiro E é isso? É... Enfim Esses são os meus álbuns Né? Essa é a minha seleção De álbuns É... Eu gostaria de citar Muito mais De mencionar Muito mais álbuns Se eu tiver Mais uma oportunidade Eu vou mencionar Mais seis álbuns Aí que são influentes Porque não tem como Citar todas as influências Num vídeo de dez minutos Né? Mas é isso Agradeço o espaço E... Vida longa O Mutinho Underground Contribuo aí Com o Catarse dos Caras Os caras merecem Seu apoio O João e o Rui Estão fazendo aí Um trabalho Fantástico Né? Divulgando bandas Divulgando artistas Zineiros Enfim Isso é um lance Que merece muito Respeito E... É isso Muito obrigado E até mais